As pequenas atitudes, os pequenos pensamentos ruins, adoecem no ser humano. Então, cultivem, cultivem, cuidem dos seus pensamentos. Não pense maldade. Eu fico muito triste quando pais protegem os filhos, quando os filhos, na verdade, deveriam ser punidos por estar fazendo coisas erradas na escola, fora de casa. Fazem coisas erradas e não assumem. Coloca a culpa nos outros. Vai repetindo isso, vai repetindo, vai repetindo, a pessoa vai ficando doente. Porque quanto mais a gente pratica o mal, mais nós vamos ficando com chance de quando nos tornarmos adultos, termos problemas. O mental é problema na cabeça. Vocês estão treinando karatê para justamente não fazer mal a ninguém.